Eu tô muito feliz de cantar com o Timon, um grande músico, né? Pra mim é um prazer. Eu tô muito feliz de cantar com o Timon, um grande músico, né? Em cada verso meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar, a cada ausência tua eu vou chorar. E cada volta tua há de apagar o que essa ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer, a eterna desventura de viver. A espera de viver bateu por toda a minha vida. Eu sei que vou sofrer. Eu sei que vou sofrer. Eu sei que vou sofrer. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto